Internacional Superstar Soccer Deluxe Galera, eu vou tentar acertar aqui o peão nessa... Na parte de cima da caneta aqui Já pediram vários desafios assim, então eu vou tentar fazer esse desafio, beleza? Vamos ver em quantas tentativas a gente vai conseguir Ai! Tchau! Consegui galera! Consegui galera! Consegui pessoal, espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e desafios, beleza? Tamo junto!